E aí pessoal, beleza? Hunters Alfa na área, bora fazer um moniglit duplicação massiva? Bora lá então pessoal, exatamente pessoal, mas antes eu quero falar para vocês que a Oxstar deu hotfix naquele glitch solo de você bugar lá no complexo, mas o glitch solo de você duplicar utilizando o apartamento de luxo continua funcionando, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui, combinado? Esse que eu vou mostrar para vocês agora, eu já estou bugado, a parte de duplicação é totalmente solo, mas para você ficar bugado você vai precisar da ajuda de um amigo, eu trouxe esse glitch ontem aqui no canal, o anteontem, o glitch da garagem executiva, porém eu vou fazer agora no motoclube, então para quem não tem garagem executiva pode fazer no motoclube, quem tem a garagem executiva, assiste o vídeo completo que eu vou passar no final desse vídeo aqui, combinado? Vou passar um vídeo esse aqui do motoclube e depois eu vou passar desde o início, bugando com a ajuda do amigo e aí duplicando infinitamente na garagem executiva. Para fazer esse método aqui você precisa ter um centro de operações móvel, vai precisar ter um bunker e vai precisar ter a sede do motoclube, tenha várias vagas vazias na sede do motoclube, meu amigo Sessão quando estava aqui comigo na Sessão, ele deixou com dele bem ali na entrada do meu motoclube, e aí eu coloquei o meu centro de operações móvel aqui perto também, aqui do lado. O Sessão saiu da sala, quando ele saiu da sala, o com dele sumiu, perfeito? Pessoal, eu quero aproveitar e pedir para vocês darem like nesse vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais, quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí, ative o sininho para receber informações sobre indicações dos nossos vídeos e não perder nenhum, lembrando sempre pessoal que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal, muito obrigado mesmo! Eu tenho uma vaga vazia na sede do meu motoclube e vou chamar uma moto, vou pegar essa aqui ó, a Deathbike, para fazer a duplicação, ela vale aproximadamente um milhão e meio. dentro do meu centro de operações móvel, eu tenho uma moto fágil que será substituída pela nova moto. Se eu estivesse fazendo com carros, eu deveria ter dentro do meu centro de operações móvel, poderia até ter uma moto fágil, mas normalmente a gente usa um carro gratuito. Já já vocês vão ver na sequência desse vídeo aqui, porque lembrando, eu vou fazer a duplicação completa na garagem executiva. Vou entrar com essa moto, aperto X, deu essa bugada, agora eu vou apertar o botão Options. Por que que deu essa bugada? Porque meu motoclube não estava encostado na parede. Então eu vou apertar o botão Options e vou cometer suicídio. GT Online, opções, mesmo apagado cometer suicídio, você pode apertar X que você vai morrer. Nesse momento, a moto foi duplicada. Na próxima duplicação, eu vou deixar minha moto em uma posição um pouquinho torta para dar a tela preta direto. Vou pegar a moto. Vocês lembram que só tinha uma moto dessa na sede do motoclube. Agora vou ter duas. A moto apareceu bem onde meu amigo Sessão tinha deixado com um dele. Pego a moto. Levo na sede do motoclube. Tem vaga vazia. Entra com a moto direto. Lá dentro, eu vou colocar a seta para a direita para acessar a oficina e fazer qualquer modificação na moto. Aí ela vai estar salva. Como eu não tenho mais vaga nenhuma aqui, vai estar cheia. Eu vou aproveitar e vou vender essa moto. Antes de ir para a oficina, já compro uma moto fágil e coloco lá no com. Pessoal, Glitch, fácil, fácil, funcionando. Aproveitem. Eu aproveito o quê? Já peço para vocês darem like no vídeo, compartilharem com os amigos nas redes sociais. Quem não é inscrito no canal ainda? Se inscreve aí. Ative o sininho para receber notificações dos nossos vídeos e não perder nenhum. Lembrando sempre, pessoal, que o like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo. Agora eu vou colocar a seta para a direita e entrar com essa moto na oficina. Vou fazer qualquer modificação nela. Lembrando, eu já estou bugado. Já já eu vou mostrar para vocês como é que você vai ficar bugado com a ajuda de um amigo. Depois você fica numa sessão sozinho, fazendo o que você quiser, duplicando quantas motos você quiser. Se você tiver garagem executiva, você vai duplicar carro na garagem executiva e assim por diante. É o mesmo Glitch. Funciona na garagem executiva ou na sede do Motoclube. Vou pegar essa moto e vou levar ela para vender para vocês verem o valor de venda dela. Então, aproveite, pessoal. Lembrando, Glitch Solo na descrição desse vídeo de duplicação funcionando e também o Glitch de duplicação mais fácil de todos os tempos. Vou deixar na descrição desse vídeo. Levo a moto para vender. Quase um milhão e meio. Vendo, o dinheiro vai entrar na minha conta. Lembrando, não venda mais do que três veículos por dia para você não cair no limite aéreo de vendas. Caso você já vendeu três, você pode pegar as motos quando encher a sede do Motoclube e levar para outra garagem que você vai continuar bugado do mesmo jeito. Uma vez que você bugou, vai ficar bugado até você sair da sessão ou fechar o jogo ou ir para o criador. A moto já chegou para fazer a próxima duplicação. Vou levá-la até o com e agora vou fazer daquele jeito. Vou deixar a moto meio torta para dar a tela preta. É sempre bom você deixar o seu com já encostado numa parede para dar a tela preta direto. Aí você não precisa cometer suicídio. Tem outra coisa que eu quero falar para vocês sobre esse processo da moto. Às vezes a bolinha azul para entrar lá na sede do Motoclube buga. Eu vou mostrar como desbugar. Deixa a moto meio torta. Seta para a direita. Confirma. XXX. Vai dar a tela preta. Vou aparecer na frente da sede do Motoclube já com a moto nova. Só que agora, pessoal, aconteceu exatamente o que eu falei. Sumiu a bolinha azul. Então, o que eu vou fazer? Eu vou em qualquer garagem aqui próxima. Vou simular que vou entrar com a moto lá dentro. Ou seja, garagem cheia, tá bom? Qualquer uma. E cancelo o alerta. Pronto. Volto lá. A bolinha vai aparecer. Ou se você quiser esperar um tempinho também. A bolinha pode aparecer. Eu acho mais fácil indo até uma garagem. Simulando que você vai guardar a moto. Aí você cancela. Porque a garagem está cheia. E quando você volta, a bolinha do Motoclube já voltou. Ali, ó. Voltou agora. Exatamente agora. Vou entrar. Se ficar esperando, demora um pouquinho, volta também. Para salvar a moto, basta colocar a seta para a direita para acessar a oficina. E aí faz qualquer modificação nesse veículo. Beleza, pessoal? Agora eu vou mostrar para vocês como que você vai fazer para bugar desde o início. Eu vou mostrar um vídeo que eu já fiz aqui no canal. Ontem ou anteontem, se eu não me engano. Que é bugando na garagem executiva. Então o processo é o mesmo que eu fiz com sessão. Exatamente igual para bugar. E aí depois o seu amigo vai deixar o com próximo da sede do seu motoclube. Ou próximo da sua garagem executiva. Quando você estiver bugado. E aí ele vai sair da sessão. E aí automaticamente você fica duplicando massivamente. Se for duplicar motos, use a sede do motoclube. Coloque fagios dentro do com. Se for duplicar carros, use a garagem executiva. Coloque carros gratuitos dentro do com. E a garagem executiva tem que ter várias vagas vazias. Beleza, pessoal? Então bora lá. Like no vídeo. Agora assiste juntos o vídeo completo dessa duplicação massiva na garagem executiva. Lembrando que é massiva. Quem vai me ajudar para bugar é meu amigo sessão. Muito obrigado pela ajuda sessão. Ele tem um bunker e tem um stand de tiro. Ele vai me convidar para o bunker dele. E aí nós vamos até o stand de tiro do meu amigo sessão. Essa sala é dele. Ele me convidou para cá. Pessoal, eu quero aproveitar logo no início e pedir para vocês aquela força no canal com seu like nesse vídeo. E se possível, compartilhem com os amigos nas redes sociais. Comentem. E se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Ative o sininho para receber as indicações dos nossos vídeos e não perder nenhum. E aí nós vamos até o stand de tiro do meu amigo sessão levando um carrinho. Vou encostar o carrinho entre as máquinas de refrigerante e essa coluna. Meu amigo sessão vai ficar no carrinho. Eu vou até o stand de tiro. Reparo onde aparece a mensagem para colocar seta para a direita. A sessão está ajeitando o carrinho. Perfeito. Chegando no stand de tiro, eu aperto o botão Options. Vou em GT Online, Kit Inicial de Esquema Criminal. Coloco o cursor em cima do kit. Aperto o botão Options, seguro. Aperto o X, solto Options rapidamente. Aperto o menu interativo. Não apareceu o menu interativo. Então vou fazer de novo. Aperto o botão Options. Em cima do kit inicial, segura o botão Options. Aperto a X, solto Options. Aperto o menu interativo. Perfeito. Aperto o menu interativo de novo, que é o touch. Dá seta para a direita para entrar no stand de tiro. Coloco o cursor em cima de ver propriedades. Clica para ver propriedades. Pode clicar aqui na primeira, apartamento. E aí, pessoal, vai começar a contagem regressiva. Aperta a X e dá a bolinha, a bolinha, a bolinha. Sai correndo que nem louco e sobe no carrinho. Eu estou indo devagar, mas vai correndo. Subiu no carrinho? Perfeito. Tem que subir no carrinho antes de aparecer o Gol. Beleza? Agora o meu amigo Sessão... Fiquei na pontinha aqui. Agora o meu amigo Sessão vai encostar o carrinho próximo do antiaéreo. E vai até a bolinha azul do comando, onde aparece a mensagem para entrar com amigos e membros do comando próximo. Aí, pessoal, vou fazer o seguinte. Apareceu o menu para mim aqui das armas. Eu aperto o X em qualquer arma. Fico aguardando agora até acabar a contagem regressiva. Quando acabar a contagem regressiva, vai aparecer uma mensagem na minha tela. Nesse momento que aparece a mensagem na minha tela, eu aviso o Sessão e ele clica para entrar com amigos juntos. Vai entrar junto comigo. Apareceu agora. Ele vai clicar. O comando ele fica invisível. Ele também. Eu vou apertar o botão Options. Vou em GT Online. Kit Inicial de Esquema Criminal. Entro no Kit Inicial de Esquema Criminal. Bolinha para sair. Vou nas armas e cometo suicídio. Atiro aqui no chão. Vou aparecer lá nas docas. Chegando lá nas docas, eu vou para a entrada das docas, onde tem as cancelas. E de frente para as cancelas, eu vou solicitar o CON, o Centro de Operações Móvel. Vou me registrar como chefe. Aliás, vou me registrar como presidente do Motoclube e solicitar uma moto opressor ou qualquer veículo apenas para eu ir até o CON. Preste atenção na parte do CON, pessoal. Faça exatamente como eu vou mostrar para vocês, ok? Que vai dar certo para vocês sem nenhum problema. Lembrando que o meu amigo Sessão continua dentro do CON. Agora eu vou pegar o meu CON e levá-lo aqui próximo, nessa mesma rua. Aliás, no final da rua, onde tem os containers. Na mesma rua onde aparece o CON quando você chama ele lá, estando de frente para as cancelas aqui das docas. Aqui na frente tem os containers. Vou posicionar ele em cima dessa calçada, em L. Vou manobrar o CON para deixar ele retinho. Verifique que tem um container do lado e um container atrás. Tem que deixar ele retinho. Nessa posição. Agora, pessoal, preste atenção. Eu vou encostar devagar o CON no container que está ali atrás. Mas eu vou acertar ainda a posição dele. Porque ele está um pouquinho para fora da linha do container. Reparem que aquele container que está lá no fundo, ele está em cima de uma vaga de estacionamento marcado em amarelo. Reparem, é muito importante essas faixas, você decorar essas faixas aí. Eu vou deixar o meu CON alinhado com essas faixas amarelas. Depois vou mostrar o porquê. Está alinhado. Está bem alinhado com essa faixinha aqui no chão. Perfeito. A traseira do CON. Agora eu vou encostar o CON bem devagar no container. Reparem que tem uma faixinha amarela entre eu, o meu CON e o container. Perfeito? Vou mostrar para vocês a posição da cabine em relação a esse outro container. Tem o escapamento do CON. Já encostei a traseira do CON. Vou encostar agora. Só encostei. E reparem a distância do escapamento do CON com o container da frente. Estão vendo? Vou empurrar devagar até a frente do meu CON. Onde aparece a parte preta. Até aqui. Aqui está bom. Perfeito? Essa é a distância que você tem que empurrar. Agora eu vou voltar com o CON para a frente. Até a parte do escapamento. Reparem na cabine. Perfeito? É a distância da cabine. Entre aquela parte preta da frente do caminhão. Até a parte do escapamento. E aqui na parte de trás vejam que eu já alinhei o CON com aquela faixa amarela. Está vendo essa faixa amarela no chão do estacionamento? Já está alinhado. Já vai dar certo. Agora eu vou mostrar para vocês a distância e como que o CON tem que ficar. O CON tem que ficar antes dessa faixa amarela que está ali no chão. Porque quando o container voltar ele não pode bater no CON. Se ele bater no CON vai dar tela preta. Aí você tem que fechar o jogo e começar tudo de novo. Ok? Nessa posição aqui alinhado nessa faixa amarela. O CON está antes da faixa amarela. Ele não vai tocar no container. Agora eu vou ligar para o mecânico. E vou solicitar qualquer veículo. Apenas para bugar aqui. Vou chamar um EASY. Que eu tenho lá na gara executiva 3. Eu tenho apenas uma vaga vazia na gara executiva 3. E aí pessoal. Eu vou colocar o EASY como se ele estivesse exatamente no meio da vaga. Só que antes dessa linha amarela do container. Perfeito? Eu vou pegar o EASY e vou mostrar para vocês. Pessoal. Like no vídeo. Pessoal. Like de vocês ajuda muito na divulgação do canal. Muito obrigado mesmo pessoal. Quer fazer parte de algum comando do Hunter's Clan? Os nomes oficiais de todos os comandos estão na descrição desse vídeo aqui. O único comando restrito é o Hunter's Clan Clube. Que faz parte de um dos benefícios para membros do clube no YouTube. Quer ser membro do clube no YouTube? Tem um link na descrição do vídeo. Ou então clique no botão embaixo do vídeo. Seja membro. Veja todos os benefícios e as condições. Vou pegar o carro. Pode ser qualquer carro. E vou posicionar ele como se ele estivesse exatamente no meio da vaga. Só que antes da linha amarela. Está vendo a vaga aqui? Estacionamento. Bem no meio. Está vendo? Agora vai um pouquinho para frente. Nessa posição. Quando o container voltar, ele vai ficar exatamente como se ele estivesse dentro do container. Porém fora. Ele não pode também tocar no container. O container não toca nem no carro e nem no com. Estão vendo? Agora pessoal. Vou colocar a seta para a direita. Vou receber um alerta. Porque o com está cheio. Tem um carro gratuito lá dentro. E aí vou dar bolinha. Vou contar até 8. Depois vou dar bolinha para voltar na tela anterior. Agora vou colocar a seta para a direita de novo. E agora começa a apertar X, 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 X. Várias vezes. Vai dar essa bugada. Perfeito. Vejam só. Como ficou certinho. O container não tocou no com. Também não tocou no carro. E está como se o carro estivesse exatamente no meio do container. Essa é a posição ideal para o glitch dar certo. Agora o meu amigo Sessão vai sair lá do container dele. Aliás, o container dele lá do bunker do com. E vai levar o com até próximo do meu Mazing Bank. Onde eu tenho as garagens vazias. Eu vou sair do carro. Automaticamente ele vai ficar invisível. E aí vou chamar uma moto. Vou chamar o pressor. Porque eu tenho pressor. Mas você pode chamar qualquer veículo pessoal. Ou uma aeronave do chefe se você quiser. E vai também para próximo lá do seu Mazing Bank. Vou super acelerar o vídeo nessa parte. Chegando lá. Já devolvi o meu com. Eu vou solicitar o meu com. Importante. Quando o seu com chegar. Você vai encostá-lo em alguma parede. Para dar uma tela preta. Mas se por um acaso não der uma tela preta para você. Você vai esperar até dar uma tela cinza. Aí você aperta o botão Options. E vai nas opções e comete suicídio. Se você encostar o com direitinho na parede. Vai dar uma tela preta para você. Você não precisa cometer suicídio. Perfeito. Cometendo suicídio o carro duplica. Não cometendo suicídio. O carro também duplica do mesmo jeito. Encostei o meu com na parede. Saio do com. E agora. Eu vou ligar para o mecânico. Vou devolver minha moto né. Está ali atrás. Vou ligar para o mecânico. E vou solicitar o carro que eu vou utilizar. Poderia ser um Easy. Um Impaler. Um Slamvan. Eu vou utilizar o LG Troopersonalizado. Porque ele tem placa. E dá para mostrar para vocês. Que ele vai pegar uma placa limpa. Ele vai pegar sempre. A placa do carro gratuito. Enquanto isso. Meu amigo. Sessão. Já chegou próximo do meu Amazing Bank. Eu vou pedir para ele sair da sessão. Ele pode trocar de sala. Ele pode ir para o criador. Acabou. Daqui para frente. Você já está bugado. Seu amigo já te ajudou. Muito obrigado. Daqui para frente. É solo. Duplicação massiva. Totalmente solo. Ok. Ele saiu da sessão. Eu vou pegar o carro. Vou mostrar para vocês. A placa do carro. Vejam só. A placa do carro. A placa final. 842. E vou levar o carro até o com. Vou colocar a seta para a direita. Recebo a mensagem que o com está cheio. Fico apertando xxx até dar a tela preta. Vai dar uma tela preta. Aperto xxx. Vou aparecer próximo do meu Amazing Bank. Onde estava o com do meu amigo sessão. Vejam que o carro vai pegar a placa nova. Pessoal. Olha que demais. 566. Para salvar. Levo o carro na garagem. Onde tem vaga vazia. Precisa ter vaga vazia. Gara executiva 3. Chegando lá na garagem executiva 3. Eu vou ligar. E vou comprar um carro gratuito. E já colocar dentro do com. Para ganhar tempo. O carro para entregar o carro gratuito. Vai demorar aproximadamente 2 minutos. Então para ganhar tempo. Chego aqui dentro. Já compra um carro gratuito. Coloca no com. Aí você vai entrar no carro novamente. E vai colocar a seta para a direita. Para ir na oficina. Chegando na oficina. Faz qualquer modificação no seu veículo para salvar. Pode trocar a placa. Ou a cor da placa. Eu vou trocar. Eu vou trocar a cor da placa. Depois. Eu vou clicar para sair para o térreo. O carro já está salvo. E já posso fazer mais uma duplicação. Vou levar esse carro até o com. Aí vou repetir o processo. Chegando lá na traseira do com. Vou colocar a seta para a direita. Recebo mensagem que o com está cheio. Fico apertando xxx até dar tela preta. Deu tela preta. Eu vou aparecer novamente. Próximo do Maze Bank. Com carro novo. Com placa nova pessoal. E assim. Infinitamente. Por isso que eu digo. Glitch. Fácil. Fácil. Funcionando. Aproveitem. Porém. Agora eu não vou entrar com esse carro. Dentro do Maze Bank. Porque primeiro eu não tenho vaga vazia. Segundo. Só pode entrar na garagem executiva. Quando você receber a mensagem. Que o carro gratuito que você comprou. Foi entregue. Ok. Então aguarde o carro ser entregue. Recebeu a mensagem. Aí você pode entrar na garagem. Com vaga vazia. Beleza pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do glitch do vídeo. Muito obrigado por terem assistido. Um grande abraço para vocês. E até mais pessoal. Like no vídeo hein. Tchau. 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 Tchau.